Salve galera! Olha, eu vou tomar a liberdade de tirar a máscara aqui, estava dentro agora, estou aqui ao vivo, automaticamente aqui nessa live, justamente com o Calir, a minha assessoria e a gente está constatando, novamente está lotado, ainda em relatos aqui que hoje está mais ameno, está meio calmo, mas do mesmo jeito nós vemos, o pessoal está atendendo, fazendo o que pode, tanto os médicos quanto aqui os enfermeiros, assistente social, e aí lembrando também o seguinte, que nos relatos aqui tem 5 pessoas, assistindo 3 pessoas, transferidas, estão abordando transferência também, né? E também aqui a UPA Brasília, tá galera? Estamos aqui no UPA Brasília, vemos aqui o atendimento, algumas pessoas que já chegaram, estão aguardando, claro, estão sendo bem atentidos dentro da possibilidade, mas o que nós vemos, os relatos são o seguinte, é novamente aquela questão da UBS, de atendimento primeiramente lá e às vezes vem muito para cá, para as UPAs, e automaticamente super lotos, aí acaba demorando, acaba demorando, teve um relato aqui, às vezes um de senhores aqui de 80 anos, demoraram praticamente o dia todo, 24 horas para serem atendidos, mas é difícil demais, e que nós vemos que também na questão na questão psiquiatra, nós deveríamos já ter um hospital na cidade de Cascavel, isso é muito importante, tá? Nós temos que já levar em consideração essa questão, hoje psicológica, muita gente com problema, e onde são enviados para outras cidades que têm uma clínica, né? Um hospital psiquiátrico, então temos que pensar também dessa forma, e a galera tá fazendo o que pode, mas nós vemos aqui os relatos, nós estamos vendo aqui, dentro nós entramos aqui, não queremos mostrar tal, né? Porque é uma questão também de deixar a pessoa, às vezes, não constrangida, mas tá lotado lá a parte interna também, muita gente em macas, muita gente aguardando ali a ser atendido, e aqui a UPA também, Brasília, fazendo o que pode, tanto os médicos, quanto os funcionários, a equipe toda, que é muito importante. E a gente lembra também, né, Cali, tem outra situação que você quer me lembrar aqui, na questão... É, por exemplo, há dois pacientes psiquiátricos que aguardam transferência, né? Perfeito, né, dois pacientes... Sendo que aqui não é a unidade de atendimento psiquiátrico... Perfeito, né, então, galera, é o seguinte, é o nosso trabalho que a gente tá relatando, e uma coisa também que é importante é a valorização financeira, que todo mundo aguarda também, nós precisamos de médicos, o quanto antes, mais médicos, então a gente vê que talvez é o caminho, uma terceirização de médicos, talvez seja importante, vamos avaliar isso juntamente com o pessoal da Comissão de Saúde, juntamente com o Prefeito, juntamente com o Secretário Miroslau, e o que é importante, nós solicitamos também, acenei hoje, aqui a vinda do Secretário de Saúde do Estado do Paraná, vai ser em junho agora a vinda dele pra poder nos ajudar, nós vemos que várias situações acontecem, então nós estamos aqui pra somar forças, tanto o Poder Legislativo, quanto o Executivo, pra somar com a população que aguarda o quanto antes, de atendimento, e é claro que possa aí, né, fazer realmente uma análise completa do que tá acontecendo. Então, estamos aqui pra somar forças, pra ajudar, então constatamos agora nessa visita aqui, que tem bastante pacientes, tem muita gente aguardando, inclusive nas marcas, nas marcas lá, aguardando lá dentro, muita gente, e novamente cinco transferências, duas na questão psiquiatra. Novamente, então, em relatos aqui com alguns colaboradores, nós estamos vendo que é importante um hospital psiquiátrico, também no estado de Cascavel, então automaticamente poderia ter um investimento gigante, justamente com o governo do estado, por quê? Porque, na verdade, eles vão pra fora, então, na verdade, tem todo um custo, então, matematicamente, a gente poderia investir aqui no hospital psiquiátrico em Cascavel e 350 mil habitantes, então já merece, né, e ao mesmo tempo, também, nessa questão de mais médicos. Então, talvez uma terceirização seria o caminho. Então, é isso aí, galera, estamos aqui, né, fiscalizando, chegou toda hora, fala aqui que o SAMU está também chegando, a gente vê novamente chegando duas pessoas agora há pouco, nós estamos aqui, né, o SAMU 192, então, na verdade, estamos agora na UPA aqui do Brasília, relatando também alguns fatos, então, estamos aí, firmes e fortes, nós estamos visitando a UBS, estamos visitando aqui a Unidade da Saúde da Família também, verificando quantos médicos tem, mas o relato é normal, porque está faltando médico, então, quanto antes, nós temos que dar voz, né? Só temos aqui dois médicos, né? Nesse momento, tem dois médicos aqui, nós temos que aumentar, o que vemos, cidade de 350 mil habitantes, temos aqui, UPA Veneza, UPA Tancredo e a UPA Brasília, são três para 350 mil habitantes, sem contar a cidade, cinco vizinhos que vêm, então, aí, fica complicado, daí, acaba, realmente, sendo o inchaço, né, e fala que segunda-feira tem muito mais, então, galera, mas hoje, feira, que nós vemos, né, Cali, mesmo assim, está botado, né, irmão? É, entra lá dentro da unidade, o pessoal, nos corredores, nas macas, e não é por culpa dos servidores, é porque não tem espaço físico e não tem servidor, na verdade. É, não tem, não comporte, não tem número de servidores, para poder comportar e atender em tempo recorde, e também, automaticamente, a gente vê os médicos também, nós falamos, são dois médicos nesse momento agora, então, o número de pessoas, tinha aqui 32 a 40 pessoas a ser inteligentes, e é complicado, tá bom? Vamos lá. Mais uma coisa? Dois pontos, né, as pessoas poderiam ir na UBS, na USF, mas elas vão até as unidades, não tem médico, elas são forçadas a vir para cá. É, muito bem lembrado, então, na verdade, é o seguinte, as pessoas vão lá na UBS, né, e vão na unidade da saúde da família, mas, se chegam lá, não tem médico, automaticamente, vem para a UPA, e é por isso que acaba sobrecarregando as UPAs, então, galera, vocês entenderam? Vamos lá, tem uma coisa que é tranquila, você vai fazer um exame médico, periódico, uma situação, como não tem um médico, onde eles vão? Vem para a UPA, e, é claro, daí sobrecarregam, porque essa situação ainda demora na espera, então nós temos que avançar nessa questão inurgencial, né? E tem um segundo ponto, que é o seguinte, existe uma lei hoje no município que obriga a Secretaria de Saúde a dar publicidade das pessoas que esperam internamento. Desde junho do ano passado, a Secretaria de Saúde não tem dado publicidade no portal da transferência. Possivelmente, né, a gente tem que avaliar isso, tem que avaliar, mas existe a possibilidade de desde junho do ano passado a Secretaria não ter publicado mais essa lista de espera. Essa lista de espera é importante a publicação dela, galera. Desde junho do ano passado, se não tem, por favor, né? A lista de espera é da demora, né? De quanto tempo demora, então, tem que ser publicada para todo mundo ter licença, no portal da transferência, para que todo mundo tenha acesso, beleza? Vamos aí, firmes e fórdios, fiscalizando, mostrando o nosso trabalho. Estamos aqui, então, na UPA, que atende 24 horas, né? Que é para ser esse atendimento, juntamente, que é agora no UPA Brasília. Então, nós vimos que está lotado. Nós estamos mostrando aqui a questão aqui nesse espaço agora. Algumas pessoas aguardam fora. Imagina se tiver agora mais chovendo e o frio aumentar ainda. Agora, até estar mais ou menos, ainda está frio. O pessoal acaba aguardando, às vezes, trabalhando aqui na parte de baixo. Tem uma tenda perfeita para alocar as pessoas para não ficar aqui na chuva e no vento. Mas, do mesmo jeito, nós vamos. É super lotado agora, galera. Ok? Isso é quinta-feira. Sempre falam que na segunda, na terça, mas não é sexta. Hoje é quinta. Então, vamos lá. Nós temos que colocar para funcionar. Tanto o secretário de saúde aqui de Cascavel, que tivemos uma reunião. Então, novamente, estamos solicitando a presença aqui do secretário de saúde do Estado do Paraná, em junho, agora, para que converse, que a gente consiga movimentar. Não tenho dúvida aí do entendimento também do prefeito, que é resolver o problema, que é muito importante resolver ou de uma maneira ajustar. Então, terceirização, talvez, dos médicos, seria um ponto também central, que poderíamos também discutir isso na Câmara Municipal, juntamente com o Executivo, juntamente com a Secretaria. E é isso aí. Tá bom? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Bons, firmes e fortes trabalhando. Deus nos abençoe.